Populações que vivem perto de barragens, de rejeitos, de mineração e acumulação de águas hidrelétricas podem ser beneficiadas com a criação da Política Nacional de Direito das Populações Atingidas por Barragens. Durante a audiência pública para debater esse projeto na Comissão de Infraestrutura do Senado, os participantes destacaram que a proposta vai corrigir assimetrias entre empresas e atingidos por barragens. Não existe nenhuma lei, nenhuma norma parecida com essa em abrangência no Brasil em mais de 50 anos de implantação e consolidação do setor energético. Enquanto para as empresas você tem um conjunto de normas bastante robusto que garante incentivo, garante leis para a implantação desses projetos. Para os atingidos, por outro lado, a gente sempre está dependendo de fazer acordos, muitas vezes de abrangência regional ou local ou taques. Então, não há uma norma que garanta isso. Quero trazer aqui a importância dos componentes desse PL sobre a transparência ativa. Estamos falando, de fato, que o PL descreve os direitos, mas também os deveres, tanto dos atingidos quanto dos empreendimentos, que permite a realização de comitês locais e também de um comitê nacional para fiscalizar o exercício desses direitos. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado, ganhou nova redação com relatório da senadora Leila Barros na Comissão de Meio Ambiente. Mas alguns especialistas defendem a aprovação do texto original que chegou da Câmara. A forma mais adequada, a gente sabe que já passou na Comissão do Meio Ambiente aqui, está na outra comissão agora. Portanto, a forma mais adequada seria manter o texto original, porque isso garantiria uma celeridade na aprovação. A gente sabe que se voltar com emendas para a Câmara, vai um outro tempo, um outro período novamente se passou, e nós vamos perder uma oportunidade de organizar a nossa casa em nosso país com uma legislação que garanta proteção às populações atingidas por barragens e vários empreendimentos no Brasil. Ou bem aprova o PL na versão que veio da Câmara, ou bem empurra para as calendas gregas, porque sabemos que se esse projeto voltar para uma Câmara, que hoje não é a mesma que o aprovou, num contexto que não é o de comoção que foi em 2019, certamente era para a gaveta. O representante das mineradoras ressaltou o impacto dos acidentes de Mariana e Brumadinho para a reformulação das normas. É importante reconhecer o grande movimento regulatório que houve no Brasil, Minas Gerais, como citado pela colega Luísa, 27 normas de barragens foram editadas desde Brumadinho para cá. A política estadual de barragens em Minas, a política federal também foi mudada.